Música 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 Cadê o Mernay? Que hora é agora? Música 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 Chamego meu Olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Tenta aguardar É pra você O bagunçar a minha paz A armadura e minha calma É tão bom te acompanhar E ver você Sendo você Se observar Me adivinhar E me ler Sem legenda nenhuma É tão fácil Te gostar Vira parte do viver Se tu Se tu Não se envaidecer Prometo Sempre lhe dizer Chamego meu Olha pra cá Esse sorriso de Orelha a orelha Tenta aguardar É pra você Por bagunçar a minha paz, a armadura e minha calma É tão bom te acompanhar e ver você sendo você Te observar, me adivinhar e me ler sem legenda nenhuma É tão fácil te gostar, vira parte do viver Se tu não se envaidecer, prometo sempre lhe dizer Que esse sorriso é pra você Que esse sorriso é pra você Chame o meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Chame o meu, olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso Chame o meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Chame o meu, olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso Chame o meu, chama o meu Chame o meu, chama o meu Chame o meu, chama o meu Chame o meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Chame o meu, olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso Oi, oi, oi peladão Eita, bagunça é tudo Bagunça é tudo A lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Hirato é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Tá louco Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrir Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Com um avião a tocar Com dois dias pra gente dançar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Hirato é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão Você é a razão Na minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Eita! Eita! Vem viver comigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que a gente é a sua vida E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida E a sua vida, e a sua vida E a sua vida, e a sua vida Eba! É um dançarino, não é? Põe o tênis Muito bem! E agora o outro? Põe o outro Que lindo, meu amor! Vem andando Vem andando Põe o tênis da vovó, Anny Você gostou do tênis da vovó? Você gostou? O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Como eu te amo Põe o outro? Você gostou do tênis da vovó?